Eu sou o Batman! É isso, é o Batman de Capanova, velho! Sai, sou! Para de me atirar! Para, sai! Vou me atirar aqui, galera! Dá tiro nele aqui, ô! Natives! My God, Natives! Só que é um round AK herói do taco, hein? Verdade! Nossa, Tielo! Cara! É assim que eu tenho que fazer, Tigrão? Porque eu acho que eu não vou fazer isso! Eu não tentaria fazer isso se fosse você, com todo o respeito! É? Eu ainda acho que você joga bem, tá ligado? De verdade! Eu ainda acho você bom e eu falaria, não tenta fazer isso, cara! Beleza! Deixa para ele! Essa aí é para quem está na mão total, velho! E aí? Que que você gostaria? Que que você gostaria, cara! Que que você gostaria, cara? No, eu sei! Nossa, molotovou, veio dar o kick na própria molotovou, olha, o cara teleportou, teleportou, tem alguma coisa errada, tem mesmo, parecia o Fênix do outro APS, não parecia? É, é o Yoriga, olha, a esquerda, para quem é a esquerda, devagarão, 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 muito cego, Peraí na janela, é um B só. Pega minha cara, spacious, nossa senhora! CHORRA! Meu Deus do céu, cara! Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Olha o sustinho, olha o sustinho, velho, mano. Na câmera a mais. Viu o sustinho dele chama? Aham. Ah, na câmera a mais. Mas o sustinho, né? Sacanagem que ele joga. Ai, ai foi a lastra. Ai foi a lastra. NLL1. Os dois meio. Meio L. Os dois L, os dois L. O que é isso? Calma, calma, gente. Deixa eu entrar pra dar. Relaxa, relaxa. Eu tô sem spray. Relaxa, relaxa. Relaxa que é quem tem spray. Né, pelo menos nos campeonatos aqui. Blast, ESL, EM... Meu Deus ejetou. Tá querendo ir embora do server, né? Tá querendo ir embora do server, né? CAR. ENCA. EnCA. NA G1. Sério? Calma aqui, cara, eles me tem medo. Que isso? Que vergonha. Eu fiquei constantly babe Eu tenho quase certeza que é um. Não, peraí, assim, ai. Opa! Opa, aqui acabou, aqui acabou. Eu não preciso de mais nada, você precisa, ele operou um jogador de um milhão de reais. Meu amigo, começou o salseiro, hein? Isso aqui é o salseiro, velho. O que? O que? O que? O cara não acertou ainda, velho. Deu ruim, epa! Mudanças vão acontecer, viu, apocão? Você que tá com currículo aí, tá querendo emprego, pode mandar que a gente possa, você manda aí, apocão, porra, velho. Até levantei aqui, velho. Eu até impede aí de novo, cara. Não, porra, não era nem, porra. Fica assistindo, fazendo isso aí, só daquele jeitão aí, pra você ver. Salve, Gal. Salve. Tudo bem? Bom. Treze meses com você aqui nos relacionando. Pretendo avançar ainda mais com você. Você topa? Hein? Hein? Deixa eu colocar só a cabecinha, vai. Eu vou com calma. Não, eu colocou só a vizinha, não. Tô banido, porra. Porra, já não basta esse time aí, olha aí, ó. Caralhos duros três ministros da economia 1. Nack é o jogador de verdade. No CS ele tem habilidade. Nack, eu me esclarei bem destaque. Você me dá o seu melhor, aceito na mira do combate. Em cada round ele tem um plano. Sua altura precisa, nunca errando. Consegui perigo longe. Na vitória, é sempre o próprio Nack que responde. Oh, que isso, mano. E eu vou no chameio. Pra matar o bonde. Monstro do pagode. Que isso aí? Eu rimei, eu rimei ainda. Ruchei e meio pra matar o bonde. Só que o Tron roubou meu... Met point pra fura. O bicho ruchou base TR. Bota na mira dele, cameraman. Vamos ver o que o garotinho vai aprontar aqui. Bart, Bart, 4K. Tá... Que beleza, velho. Que beleza, velho. Que beleza. A gente mancha demais, né, velho? Tá aí, velho. Que beleza. Vini tá... Vini tá aqui na... Vini tá na varanda aqui. Vini tá na varanda aqui. Colocar show. F. Morreu. Morreu, morreu igual trouxa. Morreu igual trouxa! Eu sou diferente! É uma W, né? Mano, eu posso ir se quiser Eu tô no Wzinho aqui, se tiver Galera, tá começando a respeitar a pô do Pai, hein Jaron, boost aqui, sangra? Você vai fazer qual mole aí, Overd? Tocar molo, tocar molo Mano, é mais pra trás, tem que ficar É mais pra trás, cara Uma noite boa pra cantar Esquecer tudo e dançar Essa fase ruim vai passar Então parar de chorar O amanhecer vai chegar Com uma nova chance pra você Mas tem que saber pegar Não se deixar se esconder Vamo rapiar as três Eu e você, você quer que eu sei